Amigos, Nintendo Digital é na nuvem, disso todo mundo já sabe, a nuvem é parceira oficial da Nintendo no Brasil, é o braço digital da Nintendo no Brasil praticamente, e é muito mais vantajoso você comprar o jogo na nuvem do que comprar diretamente no videogame da Nintendo. No videogame você não pode parcelar, na nuvem você pode, no videogame você não consegue pagar em Pix, boleto, vários métodos de pagamento rápido, na nuvem você consegue, no videogame você não consegue comprar um jogo de presente para alguém, na nuvem você compra o game, recebe o código e pode presentear quem você quiser. Tudo isso ainda recebendo duas vezes o cashback, porque toda compra que você faz na nuvem você recebe o cashback para pagar menos na próxima compra, e quando você ativa o código no seu Nintendo Switch, você também recebe o cashback da Nintendo. Então galera, seja um jogo da Nintendo, ou seja um gift card adicionando créditos no seu videogame, o melhor é comprar na nuvem, eu agradeço se utilizar o meu link afiliado. CoelhenoJapão.com barra nuvem, links na descrição. Lançamentos da semana, senhoras e senhores, para o nosso suitão da massa, e também promoções aqui da semana de 1º de abril, que parecem até mentira. Essa é a semana que alguns jogos indies aguardados estão chegando, e com uma grande aposta já da renomada Team 17, que são os criadores de Worms, principalmente para quem é fã de Hades e Diablo, então presta atenção no vídeo de hoje. Teremos também um Hathroidvania, hã? É, exatamente, um Hathroidvania, um pacote com dois jogos brasileiros e um clássico de Playstation 2. E não é de qualquer desenvolvedora não, é de uma desenvolvedora que ganhou vários prêmios no Coelho Awards 2022. Qual é o jogo e qual é a desenvolvedora? Bom, deixa o like aqui no vídeo, inscreva-se aqui no canal Coelho no Japão, para acompanharem toda segunda-feira os lançamentos e as promoções, e fica aqui comigo que você vai descobrir. Antes da gente começar, galera, falando em Hathroidvania, olha só esse Wrecking Ball muito fofinho que eu tenho aqui. Vocês jogam Overwatch? Estão jogando em Overwatch 2, que inclusive está de graça no Nintendo Switch, e também em todas as outras plataformas, é claro. Esse aqui eu ganhei quando eu fui visitar a Blizzard lá em São Paulo, muito lindo, né? Eu acho que eu nunca tinha mostrado para vocês aqui no canal. Bom, bora começar com os lançamentos então, sendo o primeiro deles o tal jogo da Team 17, Batora Lost Heaven. Esse aqui é um game que mescla Hack and Slash, naquele que você tem que ficar apertando um monte de botão rápido, fazendo vários combos, batendo nos inimigos, passando dos desafios, e com RPG. Tudo isso numa visão de cima, né? Meio isométrica ali, lembrando alguns jogos como Hades e Diablo. Batora é um jogo que teve uma boa repercussão ali, quando ele foi lançado originalmente para Xbox e PC no ano passado. Mas agora ele chega no Nintendo Switch, que é o console dos jogos índios, né? Porque a gente joga eles em modo portátil, com muita tranquilidade, e é uma experiência maravilhosa para esse tipo de jogo. Em Batora Lost Heaven, as suas escolhas, elas influenciam não só os poderes e os status dos seus personagens, mas também os finais do jogo. Porque o jogo tem vários finais, e mesmo o meio da história, né? Os diálogos, a dificuldade, e tudo mais que é influenciado pelas suas decisões, o final, é claro, é uma parte importante, né? O jogo, ele tem um combate tanto corpo a corpo, quanto de magia também, ficando a cargo do jogador também escolher mesclar e dominar ambas as técnicas da forma que preferir. O jogo, ele é publicado pela renomada Team 17, de Worms, Overcooked, Blasphemous e Yooka-Laylee. E esse foi o jogo que eles mais divulgaram em conferência no ano passado, então os caras têm crédito para a gente dar um voto de confiança. O jogo, ele chega também em português, mas pelo menos até hoje, eles não revelaram quanto que vai ser o preço no Nintendo Switch. Então vamos cruzar os dedos aí, para não ser muito alto. Agora a gente parte para um clássico de 2007. Talvez vocês conheçam, até porque falar o nome desse jogo já é um trava-língua, Grimoire Once More. Não, já falei errado, é Grimoire Once More, é isso. Eu vou fazer o meu melhor para te ensinar. Isso parece interessante. Voltando diretamente do PlayStation 2, Grimoire Once More é uma versão refeita de Grimoire. Ah, mano, vocês estão vendo o nome do jogo aí na tela. Esse jogo, ele é um RTS, tá? Só que ele é diferente, porque o mapa, ele é tipo uma de escadaria, onde a aspirante, a maga, chamada Lilith Bland, vai aprender o passo a passo da magia, invocando criaturas como fantasmas e elfos, utilizando mana. O jogo, ele tem também uma narrativa forte, principalmente para quem curte RTS, né? Aqui são jogos de estratégia em tempo real. Mas sente falta de ter uma história de fundo também, muito bem contada. E aqui, pelo que a gente pesquisou, tem. Lilith Bland é uma caloura de uma escola de magia muito inusitada, onde os personagens incríveis não serão apresentados, dentre alunos e professores. Parece muito da hora, cara. Agora você pode pensar, hum, um jogo de estratégia? Que a história é contada no estilo de visual novel? Onde o visual do jogo é com um desenho feito à mão? Aonde será que eu já vi isso antes? Ah, claro, de 13 Sentinels e de Zrim. Eu já falei tanto desse jogo aqui no canal? Já convenci vocês a jogarem esse game? Voltando aqui. O estúdio por trás desse jogo é justamente a Vanilla Wear, que desenvolveu o 13 Sentinels. E jogos também como Dragon's Crown, Odin Sphere e Muramasa Demon Blade. Esse vocês devem se lembrar. Se vocês não se lembram, é esse jogo aqui lindíssimo, cara. O Odin Sphere era de Playstation 2 e ele era um jogaço, mano. De samurai ali, ó. O meu CD tá guardado em outro lugar. Então me faz botar bastante fé nesse novo game, porque eu não joguei ele na época do Playstation 2, não. Apesar de pouco conhecidos, nenhum jogo desse estúdio costuma ser fraco. Então, se você gosta de um RTS e uma história de fantasia, quem sabe, eu acho que... Eu acho que dá pra apostar nesse aqui, que não tem muito erro, não. E caso você não tenha se convencido, bom, o jogo ele vai lançar e ele tem uma demo que você pode baixar no seu Nintendo Switch. Ó, já é uma coisa grátis que você saia aqui desse vídeo, hein. Deixa o like. Agora, amigos, bora entrar aqui nos nossos destaques rápidos com outros jogos interessantes que chegam essa semana. O primeiro deles é Road 96 Mile Zero. Esse já é o segundo jogo da série Road 96. Lembrando, tá? O primeiro foi um jogo narrativo muito bem recebido, não só pela sua história e personagens, mas também pela sua progressão, que não era linear. Você tinha caminhos diversos e decisões diversas pra conseguir chegar até o fim. E o Mile Zero é um prequel, ou seja, se passa antes do Road 96. Então, quem não jogou o original, pode já começar por esse aqui, porque a história, ela antecede o Road 96 e é contada por dois amigos. E é também um jogo com mensagens sobre amizade, tá? Porém, o estúdio DigiArts está indo além e resgatando as suas origens, porque eles são os responsáveis por um jogo rítmico chamado Lost in Harmony. E aqui em Road 96 Mile Zero, tem uma pitada de jogo musical também, naquele estilo de Quick Time Event, que ganha mais pontos se você fizer no ritmo certo, sabe? Então, a história segue ótima, mas a gameplay agora é mais interativa. Quem quer uma boa história pra poder acompanhar essa semana no Nintendo Switch? De repente, pode ir nesse aqui. E o próximo jogo, meus amigos, é aquele de ratinhos, Curse of the Sea Rats. Galera, Curse of the Sea Rats é uma aventura de plataforma ratroidvania. É, exatamente isso. É assim que eles chamam. Ela promete animações cuidadosamente desenhadas à mão, de acordo com os desenvolvedores, aonde a gente vai poder se embarcar em uma aventura épica de quatro prisioneiros do Império Britânico, transformados em ratos pela infame bruxa pirata Flora Byrne. E pra recuperarem os seus corpos humanos, eles terão que lutar contra chefes perigosos, descobrir os segredos da vasta costa irlandesa e finalmente capturar a bruxa que os amaldiçoou. É, galera, esse jogo parece ter uma arte muito chamativa e é interessante que é uma gameplay metroidvania. Eu achei até curioso eles chamarem de ratroidvania. Achei fofinho. Isso já deve garantir o jogo ser no mínimo bonzinho, porque não tem muito metroidvania ruim, né? Quer dizer, até tem, mas é um gênero bem divertido. Pra mim, parece que esse Curse of the Sea Rats é quase um cuphead ou quase um Hollow Knight. O jogo, ele tá bem interessante. E eu sei que quase toda semana tem um metroidvania novo, mas são jogos que parecem interessantes fazer o quê? Lembrando que até dia 5, tá? De abril, o jogo, ele tá com 10% de desconto, saindo de 60 por 54 reais. E agora, galera, uma série de jogos de luta ganhou um spin-off que aumenta a lore daquele universo. E essa série é a Dungeon... E o jogo é Dungeons of Aether. Dungeons of Aether se passa no universo de Rivals of Aether, que é um dos mais queridos fighting platforms competitivos. Ou seja, use Smash Life pra quem preferir, né? Parece com o Smash Bros. Inclusive, o Rivals of Aether, ele entrou no nosso top 200 melhores jogos do Nintendo Switch que a gente fez ano passado, viu? Nesse aqui, o Dungeons of Aether, um novo quarteto entra pro universo de Rivals e eles vão explorar Dungeons, com muitos desafios que podem ser superados no Story Mode, ou no modo Challenge, com regras de Roguelike. Vale lembrar que no evento de sábado, que eles anunciaram esse jogo pra Nintendo Switch, eles também anunciaram que a protagonista desse game vai entrar pro Rivals 2, que chega em 2024. Então é muito provável que os outros três jogos entrem também. E agora, bora fechar essa sessão de lançamentos aqui com o É do Brasil, meus amigos! Um combo de jogos da Epopeia Games, que são os games In e Goruns, que a gente já testou por conta própria e pode atestar pra vocês que são jogos bem bacanas. Vamos começar com o In. Basicamente, os dois jogos têm uma proposta de serem puzzles simples, de fases rápidas, mas com a possibilidade de serem jogadas em modo cooperativo. E o In é pra dois jogadores. Já o Goruns dá até pra quatro jogadores, mas dá pra jogar sozinho tranquilamente também. A diferença é que o In é mais simples na estética. Ele é um desses jogos onde você controla dois blocos e um ajuda o outro pra alcançar áreas impossíveis pra um só. Porém, ele é um jogo mais desafiador e ele tem uma trilha muito imersiva, aquelas músicas bem pra se ouvir no fone mesmo, tá ligado? E aí tem o outro jogo que é o Goruns, que também chega essa semana. Ele também tem uma proposta de ser um puzzle simples, de fases rápidas, e como eu falei, pode ser jogado com até quatro jogadores. Goruns, ele é mais criativo do que o In, porque você controla justamente quatro personagens que podem se transformar em outras coisas, cada uma delas com a sua função. Então, por exemplo, em uma fase, você precisa de uma ponte. Aí você transforma o quarteto em um dos personagens que gruda na parede, e aí o outro gruda na outra parede e pronto, você tem uma ponte. E ele é um jogo mais family friendly mesmo, os bichinhos são bonitinhos e tal. E aqui vai a recomendação, se for pra jogar sozinho, ou com alguém mais jovem ou mais adulto, que conheça mais os videogames, vocês podem ir no In. Agora, pra jogar com os filhos, vocês podem ir no Gorun. Assim, é o jeito mais fácil de separar ambos os jogos. Mas, pô, 20 reais cada um, aliás, 17 reais em promoção até dia 5, se você curte o puzzle, e principalmente se você tem com quem jogar, rola até de pegar os dois, curtir os joguinhos novos e ainda ajudar a indústria nacional, não é mesmo? Ah, galera, e por último, um lembrete aqui pra vocês. A Expansion Pass Wave 4 de Fire Emblem Engage também chega essa semana. A Wave 4 do pacote de expansão pago, da DLC do Fire Emblem Engage, vai chegar agora no dia 5, a quarta-feira, com mais personagens, mais mapas e cenários da história do Fels Enologue, que vão estar disponíveis. Então, galera do Fire Emblem, fica de olho nesse aqui. E aí, galera, vocês curtiram? deixa pra mim aqui nos comentários se vocês se interessaram por alguns desses jogos. E agora eu vou chamar aqui o nosso querido DJ Rabbit in Japan Editor pra poder colocar uma música maneira e a gente dá uma olhadinha nos outros jogos que lançam essa semana pro nosso suítão na massa. Então, pera aí só um pouquinho, DJ. Tomei o meu rocks aqui pra dar aquela energizada e agora pode puxar a música. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Muitos lançamentos interessantes, né, galera? Mais interessante mesmo estão as promoções pra vocês poderem aproveitar o melhor do videogame de vocês naquele precinho bacana com a nossa curadoria que a gente faz aqui. E fiquem até o final que eu vou ter uma dica pra vocês aqui depois. Então, por favor, Pedro Kito, traz pra gente aí as promos que a palavra é sua. Promoções da semana e com o lembrete final sua última chance de levar um jogo da Nintendo com desconto está nessa semana. Sim, vamos começar com o lembrete porque só nessa semana você tem a oportunidade de pagar 200 em vez de 300 nos jogos do Mario. Mario Kart 8, Mario Odyssey, Super Mario 3D World Plus, Bowser's Fury, New Super Mario Bros. Deluxe e Mario Maker 2, tá? Lembrando que a gente lançou a análise do Mario Kart 8, do Mario Odyssey e do Super Mario 3D World, beleza? Então, se você está com alguma dúvida sobre esses três jogos tem uma análise completíssima sobre eles, beleza? Vamos agora para a nossa boa da semana que é Atelier Ryza 1 e 2, tá? Muita gente ficou interessado no Atelier 3 mas falou que pô, né? É muito caro e não sei se eu vou gostar e o primeiro seguro não pega muita promoção. Enfim, agora está em promoção tanto o 1 quanto o 2, tá? Eles estão no mesmo preço de R$172, só que o Atelier 1 não está na eShop do Brasil, tá? Então, você vai ter que comprar na eShop Estados Unidos. Então, falando do Atelier 2 que é o que eu joguei é o que eu mais gosto na verdade é um jogo muito legal de RPD de turno onde o turno acontece em tempo real você tem uma barra ali de ataque você pode ver que inimigos que estão mais próximos de atacar para você poder atacar eles primeiro você poder retardar o ataque deles é um sistema bem, assim bem estratégico gráficos deles são bem bonitos apesar do gráfico ter melhorado nos outros jogos mas, enfim jogar essa trilha sonora dele é ótima eu adoro a trilha eu vi para trabalhar e, enfim em Portugal está por 30 euros tá, gavete de Portugal o jogo tem somente em inglês nem espanhol ele tem pesa 7 gigas um jogador só e vai até dia 11 tá? essas informações são a respeito do Atelier 2 beleza? na nossa boa da semana mais em conta vamos de Mario Plus Rabbids Kingdom Battle é, infelizmente aquelas promoções de R$50 ou menos talvez tenham sido né, coisa do passado talvez era só o Market para o 2 mas, enfim está por R$100, tá? que ainda é um preço bom para a qualidade do jogo esse jogo é muito bom tá, galera? então, se você não quer pagar R$250 no segundo né, no Sparks of Hope pode pagar R$100 desse aqui que ainda está valendo bastante, tá bom? ainda é um jogo de muita qualidade ele não está em Portugal ele só tem inglês e espanhol né, o português só começou no Sparks of Hope esse aqui não tem em português então, cuidado com isso ele pesa 3 gigas ele tem um modo que é para 2 jogadores não é a campanha principal é um modo separado tá, então não confundir isso quando vocês verem na eShop com a campanha em co-op não é isso que tem beleza? e vai ter dia 5 que é quarto então, vai acabar rapidinho, tá? não vacila aqui no Agora ou Nunca outro jogo da Tecmo Koi que, cara finalmente tem promoção esse jogo que é o Fairy Tail o Fairy Tail é o jogo do aquele anime né, o Fairy Tail e ele é feito pelo estúdio do Atelier o estúdio Gust né cara, esse jogo aqui é muito bom a trilha dele é tipo um rock muito maneiro assim, tipo os melhores bandas de rock que tem atualmente é a banda que fez a trilha desse jogo tá é um combate de turno também ele tem uma questão de posicionamento né, o que ataque que pega que área é bem bacana tá, ele não é muito longo também mas tem bastante essas para quem quer jogar aí dezenas de horas, beleza a má notícia é que não é um desconto muito grande ele tá por 205 e nos Estados Unidos nem no Brasil tá em Portugal tá por 46 euros e 20 é, só tem em inglês também não tem em espanhol pesa 7 gigas é um jogador só e vai até dia 11 também, tá eu recomendo apesar de tudo se você gosta principalmente de Fairy Tail eu recomendo bastante eu não assisti Fairy Tail e eu gostei muito desse jogo, tá bom então você não precisa ser fã do anime pra gostar desse jogo mas acho que você pode pegar o Atelier primeiro aqui no Queda Brusca agora vamos falar daquela duplinha que tá sempre em Queda Brusca mas tem que falar deles porque são jogos muito importantes que é os jogos da Playdead Inside e Limbo Inside foi o concorrente a GOT acho que foi o primeiro indie que concorreu a GOT se não me engano no Game Awards foi um jogo assim, incrível e tá por 7,40 no Brasil assim, tipo de graça lembrando que é um jogo bem curtinho você vai terminar ele em duas horas né mas por 7,40 tá valendo em Portugal tá por 2 zeros então eu vou gastar 1 euro a hora Galápia de Portugal comenta aqui o que você compra com 2 zeros aí em Portugal pra gente saber o jogo tá em português pesa 1,5 giga é um jogador só e vai até dia 9 que é domingo assim também é Limbo que é o jogo que é o jogo desse estúdio o primeiro jogo desse estúdio e talvez os primeiros hits indies assim né é um jogo de plataforma com puzzle a série Little Nightmares é bem parecida assim bem influenciada pelo Limbo tá e eu joguei na época do 360 e cara é um jogo que ainda até hoje é muito bom viu tá por 7 reais na Colômbia ou 11 nos Estados Unidos ou 2 também em euros em Portugal não tá na Chapa Brasil aliás está mas não tá em promoção não sei porquê os caras esquiparam a promoção no Brasil beleza o jogo que tá em português pesa 200 mega não tinha nem naquela época não tinha jogo de 1 giga tipo indie é jogador só e também vai até dia 9 que é domingo aqui no Jair Promo tem um jogo chamado Ken Follett's The Pilots of the Earth não sei se pronunciei certo mas espero que sim esse jogo aqui é um jogo de aventura narrativa dá a ideia que é uma empresa de jogos de aventura narrativa mesmo esse aqui foi bem aclamado e chegou agora em fevereiro agora em fevereiro não chegou agora em março desse mês tá e já tá contando com uma promoção porque é da ideia que tá com promoção dos jogos dela tá e deixa eu ver como e agora tá numa primeira promoção por 75 reais ou 15 euros em Portugal tá eu não vou trazer as minhas impressões aqui eu não né vou escrever pro Coelho contar as impressões que a gente tiver desse jogo na tier list de março que chega muito em breve tá mas é um jogo bem recebido se gosta de jogos narrativos tá com essa arte maravilhosa vale muito a pena o jogo tem inglês e espanhol pesa 10 gigas é um jogador só e vai ter dia 10 beleza só amanhã você tem a chance de comprar dois jogaços que são o que os dois Rogue Legacy tá o primeiro Rogue Legacy né não é um jogo tão bom assim é um jogo bom só mais ele é o Origins né e tá por 8 reais na chapa do Brasil tá ou 2 euros em Portugal ele tem em português pesa 250 megas é um jogador só enfim vai até amanhã agora o Rogue Legacy 2 tá ele só não é boa da semana porque a gente evita deixar boa da semana com jogos que vão acabar cedo porque tem gente que assiste na quarta enfim né assiste na quinta mas tenta não assistir tá galera tenta ativar aqui o sininho pra vocês assistirem na segunda-feira mesmo porque tem as promoções boas que vocês perdem tá bom o Rogue Legacy 2 é um jogaço um dos melhores Roguelikes já feitos talvez o segundo depois de Hades ele até é mais roguelike que o Hades assim de ter uma run aleatória sabe o Hades ele é mais você conseguir planejar sua run ao longo do tempo né enfim e tá por 45 reais na Argentina tá um ótimo preço no Brasil tá por 78,60 na minha opinião ainda vale porque é realmente um jogaço que rende aí muitas e muitas muitas horas mais de 100 se você for jogar bonitinho certinho não roubar porque das opções você pode até voar assim cara é engraçado em português tá por 21,24 euros tá tem português um jogador só e um jogador só é um giga só e um jogador só vamos agora para outros destaques tá rapidinho vai ser a questão da nostalgia porque House of the Dead remake está em promoção tá esse aqui é da mesma empresa que fez o Panzer Dragoon e o Front Mission então é um trabalho ok não foi o melhor trabalho deles porque pra mim o melhor trabalho deles foi o Front Mission mas esse aqui tá bem legal pra quem gosta principalmente dos originais de arcade ou de dos consoles da SEGA não lembro bem pra qual console da SEGA que esse jogo saiu a gente jogou ele a gente tem análise aqui no canal também e tá por 60 reais no Brasil ou 12 euros e 50 em Portugal o jogo pesa 3 gigas só tem inglês e espanhol dá pra jogar de 2 o que é bem legal e vai até dia 5 como o jogo dura muito pouco fazer ele uma hora e meia mais ou menos tem uns modos extras mas enfim você pode passar por 100% mas assim ele raramente vai render umas 10 horas pensando em alto então é um jogo legal pra você ter pra jogar com alguém eu diria porque aí o co-op vai valer a diversão agora um jogo que não entra muito em promoção ou quando entra a gente não tem oportunidade de ver é o Battle Ex isso aqui é um jogo retrô muito bom o problema dele entre aspas é que assim como os jogos antigos ele também é sistema de vida então assim você tem x vidas acabou sua vida game over sabe mas é uma experiência realmente muito boa a animação dele é muito fluida parece que é tipo 200 fps gráfico muito legal chefes enfim tá um jogo retrô bem bacana que tá por 40 reais nos Estados Unidos tá no Brasil tá por 52 e em Portugal tá por 7 euros o jogo tá em português pesa 200 megas também é bem levinho e também dá pra jogar de 2 jogadores tá vai até dia 19 esse jogo aqui dá pra jogar com 2 personagens ou 3 assim tem umas classes diferentes também tá a gente não chegou a terminar mas a gente jogou assim um tempinho assim eu passei umas umas fases tem o mal dele que é meio infinito também que você explora umas dungeons vamos falar de outro jogo retrô falei isso aqui é especial nostalgia que é o Ninja Gaiden Master Collection Ninja Gaiden Master Collection é o que a coletânea lançou pro Vita lançou pro PS3 também depois lançou agora pro Switch tá ele vem com jogos mais recentes do Ninja Gaiden jogos bem difíceis tá bom então você gosta de hack and slash aí mas seja preparado pra morrer bastante está por 164 reais no Brasil ou 28 euros em Portugal tá tá em inglês e espanhol pesa 4 gigas é um jogador só vai até dia 11 não fica muito em promoção tá galera e como é a Tecmo Coin ela não abaixa muito então assim na minha opinião não vale a pena esperar muito mais se você tá afim nesse jogo tá pega nesse valor mesmo porque se pede o que tá tendo e um que não é bem nostalgia mas de filme talvez é o Lego Star Wars Skywalker Saga Galaxy Edition tá que é a versão boladona com DLCs de tudo quanto é tipo aí a versão realmente completona pra quem quer ter a experiência completa tá e é só ela que tá em promoção tá por 120 reais o que não é um preço alto no jogo que saiu ano passado né vai fazer um ano agora em abril o seu lançamento e pra uma versão completa com todas as DLCs por 120 eu acho que tá valendo a pena tá bom o jogo tá em português pese a 16 gigas e dá pra jogar de 2 pessoas tá bom o que é bem legal pra você jogar com o seu filho aí aí você conta suas histórias de Star Wars enfim né promoção vai até dia 9 que é domingo e não tá em Portugal tá galera de Portugal vamos falar de precinhos e já que tá falando de Lego Lego Brick Tales tá não é bem um jogo de Lego da Warner né não é a mesma empresa mas esse aqui é o jogo mais Lego que existe porque você precisa usar as peças de Lego pra ajudar na aventura então por exemplo cai uma ponte você vai lá com as peças de Lego e faz uma ponte você precisa de um aviãozinho você vai lá com as peças de Lego e faz um aviãozinho tá um jogo bem legal assim não é um super jogaço mas é um puzzle bem interessante principalmente pra quem gosta realmente de Lego mesmo do Lego mesmo não dos jogos de Lego é e tá num preço muito barato na Argentina que é 12 reais tá esse preço aqui é daqueles preços meio que bugados sabe assim porque no Brasil tá por 46 em Portugal 24 euros então não é um jogo barato é que na Argentina ele saiu barato mesmo e tem em português peso giga só e é um jogador só e vai até dia 18 tá bom bastante tempo pra comprar mas como né tô falando de Lego já quis aproveitar e trazer o Brick Tales Melted Blood Type Lumina tá acabando a promoção desse jogaço de luta que está na Evo desse ano também tá então tá com o competitivo bem ativo e no Switch também tem um bug na Argentina e né mais ou menos não é bug porque os caras sabem né mano alguém já avisou pra eles ele tá por 20 reais na Argentina tá a versão deluxe tá por 30 na minha opinião você pode pegar a versão deluxe que tem não é personagem tá galera uma coisa bem legal desse jogo ele tá adicionando personagens gratuitamente ele adicionou português gratuitamente também tá então a versão deluxe é mais pra ter aqueles extras mesmo assim tem um software puxando a parte pra você ver trilha enfim né aqueles livrinhos sabe digitais no Brasil tá por 160 reais o que é bem caro em Portugal também tá por 30 euros tá se você gosta muito de jogo de luta até 160 reais acho que vale a pena porque é um jogo muito bom e muito ativo mas na Argentina gente tá muito imperdível tá então não vacila o jogo tem português como bem falei via atualização ele pesa 5 gigas dá pra jogar de 2 ou criar salas de 8 pessoas e vai até dia 6 dia 6 que é quinta jogo bem diferentão aqui ó Murder by Numbers esse aqui é um jogo investigativo onde você tem que resolver puzzles de Picross né aquele jogo meio matemático né tem um jogo já de Picross no Switch e esse jogo aqui dá uma história de investigação pra ele tá bem legal ele não fica muito em promoção e agora tá no precinho tá infelizmente não está no Shop Brasil mas nos Estados Unidos tá por 25 reais ou em Portugal tá por 3 euros e 74 centavos tá bom o jogo não suporta português na verdade nem espanhol ele só tem em inglês mesmo tá pesa um giga só e é um jogador só que vai ter dia 10 tá então tem uma semaninha pra você comprar o jogo aí e pessoal de Portugal pode passar pro Highlight que agora é só pra aqui na América mesmo Mortal Kombat 11 né tá sempre em promoção e agora continua num precinho né por 20 reais na Argentina ou 40 no Brasil tá com certeza vale a pena por esse preço é um jogaço apesar do downgrade aí brabo se você não tem outra plataforma pra jogar ou se você quer fazer questão de jogar ele no modo portátil apesar de que jogar portátil dele não é tão bom no sentido de levar pra fora de casa tá porque ele precisa tá online pra pegar umas recompensas meio chato de jogar fora de casa sabe mas dentro de casa se você quer jogar portátil assim ele é bem legal é ele tem em português né inclusive dublado pesa 32 gigas tem que ter um cartãozinho SD aí no seu switch dá pra jogar de 2 ou criar salas de 8 pessoas e vai até dia 9 que é domingo promoção tá bom e aqui um jogo que eu particularmente não joguei talvez eu até pegue agora nessa promoção mas vocês recomendaram pra gente e aí eu gosto de trazer recomendações fora nossas né que é o Okinawa Rush esse aqui é um jogo bem retrô ele é meio que um beaten up mas ele tem uma exploração também lembra um pouco os jogos ali de samurai tipo shinobi sabe apesar de do game plan não tem tanto a ver mas a metação lembra bastante e eu só ouvi falar bem desse jogo também então dá pra recomendar tá no precinho né então tá por 16 reais na colômbia ou 20 no brasil jogo tem em português pesa 1 giga dá pra jogar de 2 e vai até dia 10 tá galera no highlights eu coloquei um monte de indies aqui que ninguém conhece tá então tem os jogos bem legais e mais alguns jogos também de lego tem o puzzle da gun tem jogo do cars 3 e lembra galera de portugal tá em ordem de vocês tá então assim sempre que tiver quando acabar os jogos em portugal é porque não vai ter mais pra vocês tá bom eu separei e deixei as promoções de portugal em cima que é preciso não ficarem vendo jogo a jogo né então vai acompanhando aqui os highlights são quase todos tanto aqui quanto em portugal hora que acabar é porque já deu pra vocês tá bom pessoal vou ficando por aqui obrigado por mais um vídeo e semana que vem tem mais promoções da semana valeu falou tchau muito obrigado Pedro Kito e muito obrigado DJ Rabbit em Japan Editor aí pelas promoções finais e muito obrigado galera a todos vocês que estão aqui toda segunda-feira no canal Coelho no Japão pra acompanhar os lançamentos e principalmente poder aproveitar o melhor do videogame de vocês aqui com a nossa curadoria das promoções que a gente faz com tanto carinho pra vocês aqui toda semana se vocês curtiram o vídeo deixa um like aqui inscreva-se no canal Coelho no Japão pra ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo ativa o sininho de notificações pra não perderem esses e outros vídeos aqui no canal amigos e ó muito importante galera entra aí agora no meu Instagram arroba Rodrigo Coelho C e nesse íconezinho aqui ó de balãozinho de fala se vocês clicarem vocês vão entrar aqui no Zap do Coelhão no nosso WhatsApp do Instagram aqui com a lista onde eu coloco pra vocês os documentos das promoções aqui pra vocês conseguirem consultar compartilhar com as pessoas tem um Google Docs aqui além de outras promoções de consoles e jogos ó eu sei que vocês estão atrás do Zelda Tears of the Kingdom tô colocando aqui pra vocês também então entra lá agora arroba Rodrigo Coelho C e me segue lá também na mesma arroba no Twitter e no TikTok pra gente poder trocar essa ideia beleza? dito isso meus amigos muito obrigado por todo o apoio de vocês aqui no canal lembrando que quem quiser apoiar mais o meu trabalho aqui pode se tornar um membro eu agradeço muito toda a força de vocês e também utilizar os links da Amazon aqui na descrição que tem o Nintendo Switch pra vocês poderem comprar com o menor preço lá na Amazon a curadoria dos acessórios que eu utilizo e recomendo pra vocês principalmente os micro ST cards com um link confiável pra vocês poderem pagar o melhor custo-benefício tá tudo aqui na descrição pra vocês beleza? e lembre sempre quando vocês forem comprar lá na nuvem usem o meu link afiliado aí que ajuda pra caramba coelho no japão.com.br dito isso meus amigos eu vou ficando por aqui lembre-se sempre sejam gentis com as pessoas porque é isso que faz a nossa comunidade ser tão especial assim do jeito que ela é nos vemos no próximo vídeo um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima amigos valeu! tchau tchau tchau